Canal TV Webnet News, nós estamos aqui perto da rodoviária, na rua Mirandio Barroso e Deval José Brasil. Isso é um movimento de Cacoal, nós estamos aqui em frente a Lanchonete de Svetinho e Lanchonete de Campana. Aqui é onde você vem, depois dos cultos, das igrejas, depois dos seus lazeres, vem aqui para saborear os fetinhos. Meu Deus! Eu vou deixar no vídeo. Aí, é nóis! Eu preciso voltar amanhã, vô! Lanchonete de Svetinho e Cantana. Mais um doido querendo matar outro dois. Svetinho da Svetinho e Lanchonete cantando. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Aqui, esse setinho aqui. Já viu? Quase que eu era um defunto morto. Tem que cumprir? Tem não, né? É, se não é nóis, eu estava morto agora. É, cheguei aqui, estou entrando e é nóis, esse setinho e Cantana. Marcelo, manda um recado aqui para nós, Marcelo. Setinho, Campana, chega pra cá, rua Mirandio Barroso, 3419, você é nosso convidado especial. Telefone? O telefone é 984-1606-42. Vai buscar R$ 5,00 a taxa de entrega de qualquer bairro da cidade. Endereço? Daqui? Rua Mirandio Barroso, 3419, esquina, com a Ender Hall, José Brasil. É isso aí.